Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um workshop aqui na DJ Ban. Hoje eu vou falar dessa belezura aqui que é o S9, DJM S9, o mixer da Pioneer DJ. E a gente tem aqui também um par de toca-discos PLX1000, que também são excelentes. Mas eu vou me concentrar aqui em explicar esse mixer. Esse mixer foi lançado em 2015 e desde então ele é o, sem dúvida, o melhor mixer do mercado. Principalmente para quem gosta de performance, embora ele seja também um mixer de clube, porque ele tem efeitos dele e ele também trabalha com efeitos do Serato DJ. Ele foi um mixer desenvolvido para trabalhar com o Serato DJ, mas agora ele já também trabalha com o Rekordbox. Então se você usa Rekordbox e quer passar a usar DVS, toca-discos ou CDJ, controlar aqui como nessa plataforma, você pode usar também o Rekordbox. A maioria das funções que eu vou mostrar aqui são as mesmas no Serato e no Rekordbox. Mas como ele foi desenvolvido para o Serato, se você usar no Rekordbox, vão aparecer algumas pequenas modificações no jeito de usar. Mas a grosso modo é, eu diria que 95% é a mesma coisa. Bom, ele é um mixer, como eu disse, de performance, mas também em clube. Então por ele ser um mixer de performance, ele tem só dois canais. E você pode notar que a parte dele daqui para cima é onde tem os botões. Daqui para baixo ele é mais limpo, justamente para o DJ poder fazer a performance aqui e não ser atrapalhado por botões. São poucos botões aqui e são pequenos, então a gente não tem problema com eles. Ele é um mixer, vamos dizer assim, simétrico, espelhado. O que tem aqui, tem do lado de cá. Então aqui você controla um canal um, um canal dois. Ele tem duas entradas de laptop, ou seja, você pode tocar em back-to-back com outra pessoa ou pode tocar uma mão na roda quando dois DJs ou mais DJs. Por exemplo, no campeonato da Red Bull, Tristyle, a maioria dos DJs hoje em dia estão tocando com esse mixer. Então quando um DJ acabou de se apresentar, ele só desliga o USB dele e o outro cara já chega. De repente o próximo já deixou até o USB já aqui na entrada B, entendeu? Então já facilita muito para a troca de DJs e também para tocar em back-to-back com outro DJ. Uma coisa interessante do S9 é que ele permite o uso de quatro canais. O Cerato, a gente... Essa tosse está me avacalhando, me desculpe, mas... Eu vou chegar até o final desse workshop conseguindo falar tudo sem tossir. Você pode ligar quatro decks ao mesmo tempo. Aliás, não ao mesmo tempo. Você visualiza dois ao mesmo tempo. Mas se você trocar, ou seja, eu estou aqui, eu liguei a porta A do USB. E nesse lado aqui, o A, ele controla o deck 1 e 3. E nesse lado do A, ele controla o deck 2 e 4. Então eu posso ao mesmo tempo usar duas músicas tocando ao mesmo tempo, mas eu já posso deixar carregadas duas músicas nos outros canais. O que que isso é interessante na prática? Por exemplo, como eu uso isso na prática? Vamos supor que eu estou fazendo um set, tocando normalmente. E uma vez ou outra dentro do set eu uso algum efeito para fazer Squatch. Então eu tenho uma faixa de efeitos. Essa faixa de efeitos eu coloco ela no deck 3. Então para eu não ter que ficar carregando essa faixa toda hora, quando eu estou tocando aqui, acabei de fazer uma mixagem. Fiz a mixagem e passei para cá. Eu quero carregar um efeito aqui, eu só viro a chave aqui e entro no canal no deck 3. Uso ali a música que está no deck 3 e depois eu volto para o 1. Para eu não ter que ficar entrando na pasta e saindo. Não consegui ficar sem tossir. Para eu não ter que ficar entrando toda hora na pasta de efeitos, saindo, voltando para a minha pasta de música, entendeu? Eu posso deixar já uma faixa de efeitos nesse canal 3 ou do lado de cá, no canal 4. Enfim, é uma opção a mais, né? São duas opções a mais, na verdade, né? Dois canais a mais que você pode deixar alguma faixa ali o tempo todo. Como eu disse, ele tem efeitos nativos, ou seja, efeitos que vão funcionar com qualquer fonte de som que entrar aqui. Até mesmo um microfone, se eu ligar um aparelho de CD, enfim, independente do software. Esses são os efeitos nativos. Esse lado esquerdo aqui do mix e esse lado direito são os efeitos do Cerato. Então eu controlo também os efeitos que vêm no software. Com certeza, eu ainda, para falar a verdade, ainda não testei com o Rekordbox. Mas esses efeitos aqui servem para controlar os efeitos que estão no software Rekordbox. Passando por aqui, para dar um panorama geral dos efeitos, aqui tem seis. Echo, Backspin, Flanger, Reverb, Vinyl Break e Phaser. Esses efeitos são os que vêm, quando você compra, ele já está setado para isso, definido para isso. Mas eu posso trocar esses efeitos. E aí, infelizmente eu não vou ter como mostrar a tela aqui agora, né? Mas eu vou explicar, é muito fácil. Você entra em Ajustes. Dentro de Ajustes, tem três botões. Toca Discos, CDJs e Personalizado. Esse Personalizado, ele vai abrir um software do S9. Que o S9, quando você instala ele, ele tem um softwarezinho que fica ali no computador. Você pode abrir ele lá pelas aplicações e tal. Mas dentro do Serato, você consegue abri-lo por esse caminho que eu acabei de indicar aqui, né? Que eu vou falar de novo, que é Ajustes, né? Na aba, no alto do software. Dentro da aba Áudio, tem o botão Personalizado. Esse softwarezinho vai fazer muita coisa pelo Mixer. Então, é bom conhecê-lo, porque você pode fazer algumas modificações interessantes no Mixer. Uma delas é sobre esses efeitos que eu estava comentando aqui. Porque quando eu entro aqui, dentro desse software do Pioneer DJ, tem uma aba Fax Bank. Que é o banco de efeitos do Mixer. Você pode trocar, por exemplo, aqui é Echo. Então, eu venho na aba aqui, tem uma lista enorme de efeitos aqui. Eu posso escolher um outro efeito qualquer e colocar no lugar dele. Vou mostrar como eu uso na prática, o que eu acho interessante. Eu gosto de todos esses seis efeitos. Mas eu gosto de alguns outros efeitos que estão na lista. E que eu não tenho eles aqui. Nessa primeira fase. Eu posso colocar uma outra página. Então, você tem como colocar, se você reparar aqui embaixo desse botão, está escrito aqui Banco A e Banco B. Então, eu coloco, se eu seguro Shift e aperto Banco A, esses efeitos estão setados para o Banco A. Que eu não modifiquei, porque eu acho eles interessantes. Mas, alguns outros efeitos que eu queria colocar, eu coloquei no Shift Banco B. E aí, por exemplo, aqui onde era Reverb, não vai ser mais Reverb, vai ser Delay. Deixa eu sair da página aqui, que eu vou colocar uma música, porque vai ficar mais claro eu mostrando com a música tocando. Então, por exemplo, esse efeito, quando eu estou no Banco A, aqui é Reverb, né? E o jeito de aplicar o efeito aqui é bem simples. Para cima a chave fica, o efeito vai ficar aplicado enquanto a chave estiver acionada. E para baixo ela aciona momentaneamente. Ele vai parar de fazer o efeito quando eu soltar. E aqui é a profundidade, né? O volume do efeito. Então, eu posso estar com ele aqui, ó, em Reverb, mas se está fechado, eu não vou ouvir nada. Eu posso abrir o Reverb e ir até o máximo dele, onde eu ouço só o Reverb, não ouço mais a música, né? Mas, no Banco 2, quando eu dou Shift Banco 2, esse botão aqui está sendo Delay. Então, quando eu coloco, eu posso aplicar, vou voltar para o início, que fica mais claro. Muito obrigado. Nesse Banco 2, o Reverb passa a ser Delay. Na verdade, esse botão, eu estou falando Reverb porque aqui está escrito o Reverb, né? Mas, eles já colocaram escrito os efeitos que eles consideraram que seriam mais úteis. E aí, quando você vai dentro do software e assina um outro efeito, obviamente, o nome aqui não vai mudar, porque isso daqui é um Silk no botão, né? Mas, basta você ver pelo visor, porque aqui no visor, sim, muda. Então, onde eu estou apertando esse primeiro botão dessa segunda fileira, ele passou a ser Delay. Esse segundo aqui passou a ser Transformer. Esse terceiro passou a ser o Sinal. Bom, esse mixer tem um, ele tem três sinais dentro dele, sintetizadores. Então, você pode inventar truques também. Inclusive, o Marquinhos Spinoza, que ganhou o 3Style esse ano. No ano passado, ele fez um truque bem interessante usando esse sinal. Bom, não vou fazer junto agora com a outra música, mas ele faz o toque de Lollipop, que é bem legal, porque o sinal é exatamente o mesmo que foi usado na música. E várias outras músicas usam isso. Na verdade, aqui tem três tipos de sinais, que são os sinais que todos os sintetizadores, né, plugins usam para construir os sons, né? Então, é um recurso bem interessante desse mixer também, que você pode introduzir sintetizadores em músicas, né? Acaba sendo um live, né? Um live de DJ set misturado com live. Aqui, o que eu queria mostrar do delay é o seguinte, por exemplo, esse efeito eu gosto muito, porque eu posso... Só para mostrar como a aplicação dele. Aqui, é... Eu só escolhi o efeito, ainda não está aplicando. Eu posso, por exemplo, eu quero dobrar essa batida. Eu vou colocar ali em meio, dobrar, que eu digo, fazer isso aqui, ó. Vou deixar em loop aqui. Se eu colocar... Se eu colocar aplicado para cima, ele vai ficar tocando assim. É como se eu tivesse essa música no outro toca-disco, mas meio batido atrás. Então, ela vai ficar... Em vez dela fazer pum, pá, pum, pá, ela vai fazer pum, pum, pá, pá, pum, pá, pá, porque o outro vai estar repetindo atrás. Antigamente, quando não existiam efeitos nos mixers, os DJs, quando queriam fazer esse tipo de efeito, ele teria que ter dois discos iguais, né? E colocar um atrasado. Mas eu posso fazer aqui no mixer. Colocando assim, mas assim vai ficar meio poluído, porque os dois estão encavalando. Eu posso colocar o volume no máximo, e aí eu aplico, na hora que eu aplico, o que eu estou ouvindo agora é só a cópia. Tanto que eu vou segurar o disco, a música continua por um tempo. Porque, na verdade, o que eu estava ouvindo era a cópia dela. Ou seja, quando eu aperto, já que o volume está no máximo, quando eu aperto, eu estou ouvindo só a cópia da música que está vindo atrás. Se eu ficar seguindo aqui no ritmo, eu posso fazer esse efeito que eu quero simular, que era o que a gente fazia no Vindeu. Eu posso fazer assim também. Eu posso deixar ele em lock on aqui. Está aplicando direto. E posso fazer pelo potenciômetro. Ou seja, é um efeito que eu acho legal, que não tem na versão original, vamos dizer assim. Mas aí eu fui, criei um banco B, e coloquei esse efeito no banco B. Então, isso é uma coisa interessante de se saber nesse mixer. Porque, a princípio, a primeira impressão que eu tive, quando eu o vi a primeira vez, ele foi lançado no True Style de 2015, em Tóquio. Quando eu bati o olho nele, eu já tinha visto vídeo, teaser dele. Já foi a paixão, a primeira vista, mesmo antes de ver. Quando eu vi, eu achei sensacional. Mas a primeira coisa que eu achei estranha foi ele ter só seis efeitos. Eu falei, poxa, mixer de ponta desse jeito, né? Quando você pega, por exemplo, aqui o DJM 900, ou mesmo 800, tem acho que 12 efeitos aqui. Eu falei, poxa, são poucos efeitos para o mixer. Mas depois eu fui descobrir que tem jeito, você tem, na verdade, 12 efeitos também, ou até mais, contando com sintetizadores. Mas você tem que criar esse outro banco, entendeu? Então, eu posso fazer um banco com seis efeitos, o banco A, e o banco B com mais seis efeitos. Eu posso trocar todos, se eu quiser. E o lado de cá são os efeitos do software, do Cerato DJ. Para a maioria dos efeitos, isso daqui vai funcionar como parâmetro, eu estou dizendo a maioria porque tem efeitos que têm algumas particularidades, e aí acaba que não é parâmetro. Pode ser... Em algum pode funcionar como volume, em outro pode ser a aplicação do tom, por exemplo, tem o Shift Loft, acho que ele chama, que você muda o tom, e aí ele vai, por um lado ele vai subir o tom, e para o outro ele vai descer. Inclusive, isso me fez lembrar que eu esqueci de mostrar isso aqui. Quando você troca dentro desse software da Pioneer, mais uma vez, entra em ajustes, a aba áudio personalizado. Você pode trocar a função desse botão também, que a princípio é filtro, A princípio ele faz um filtro, que é o filtro padrão que tem em todos os mixers da Pioneer. Na verdade, a Pioneer iniciou com isso, e hoje em dia quase, acho que todo o mixer que sai, sai com esse efeito. É um filtro que no meio está zerado, está em flat, por um lado você vai cortar as frequências de grave, vai sobrar só agudo, e ao mesmo tempo ele tem um wah-wah ali, que faz ele ficar mais uma frequência, a ressonância dele é mais puxada. E para o outro lado ele corta o agudo e deixa só o grave. Eu posso trocar a função desse botão. Ele está com filtro, mas ele pode ser dub echo, que são os mesmos efeitos que tem aqui no 900. Então eu posso fazer... Posso trocar também para noise. E também eu tenho as configurações desse efeito. Então, por exemplo, o noise, eu tenho também o volume dele. É... Tem esse efeito aqui também, o filtro mais acentuado. Chama Wide Filter. Ele é o mesmo que o filtro tradicional, só que ele atua com mais força, vamos dizer assim. E esse efeito aqui que eu acho bem útil. Para um lado eu puxo para agudo, o som. Eu subo o tom da música e para o outro lado eu desço o tom. Esse é um efeito que eu acho bem interessante. Então eu coloquei ele no meu banco B. Quando eu entro no banco B, esse botão deixa de ser filtro e passa a ser pitch. E aí o legal disso é que eu posso fazer combinações, eu posso combinar. Por exemplo, eu estou subindo o tom. Eu vou colocar em eco. Eu estou subindo o tom e posso colocar eco também. Então eu posso combinar o efeito que eu deixei aqui com algum efeito daqui ou com algum efeito de cerato. Enfim. São várias combinações. Vou voltar aqui na página porque agora eu vou mostrar esses pads aqui. As funções básicas dele. Ele tem quatro funções de cara, vamos dizer assim. Então a primeira aqui é hot kill, aqui é roll, aqui é slicer e aqui é sample. Porém, ele tem muito mais embutido nisso. Então eu vou olhar uma por uma aqui. A primeira aqui é ponto de kill, né? Que inclusive pode... Aqui eu já tenho a música preparada com alguns pontos. Deixa eu colocar uma música aqui. Mas eu posso criar os pontos aqui também na hora, né? E se eu não quiser, se eu quiser apagar algum ponto, shift, apertei e apaguei. Se eu dou mais um clique no hot kill, ele entra em save flip. O flip é um plugin do cerato. Ele não vem no cerato, é um plugin à parte. E eles servem pra isso aqui, deixa eu pegar uma música que tem flip. Essa música tem flip. O flip, ele é uma... Vamos dizer, uma automação de pontos de kill. Você pode mapear uma música pra ela pular de um ponto de kill pra outro. Pra vários, né? Mas uma aplicação simples dele, e bem útil, que eu acho, é você fazer uma versão rádio pra uma música que seja grande, por exemplo. Então, por exemplo, nesse caso aqui dessa música, quando ele chega aqui... Peraí, deixa eu entrar aqui de novo. Vou desligar o flip. Pra mostrar. Quando ele acaba de cantar isso daqui, entra o refrão. Só que esse é o primeiro refrão. E aí eu fiz um ponto de kill aqui no último refrão, que é a mesma coisa, né? Obviamente. E aí, eu fiz um flip indicando que ele pule desse primeiro refrão pro último refrão. E aí eu salvei esse flip. O flip é um... é uma ferramenta um pouco mais complexa pra explicar. Como é um workshop sobre o S9, eu não quero perder muito tempo nisso. Mas eu até já fiz alguns vídeos falando sobre isso. mas o interessante aqui de entender é se eu tô com uma música que tem flip, eu posso acionar o flip por aqui. O flip tá desligado. Quando ele tá azul, ele tá desligado. Se eu quiser ligá-lo, eu seguro o shift e aperto o botão e ele ficou laranjado. Isso significa que quando ele chegar no ponto que eu... É lógico que sem ver a tela não vai fazer diferença nenhuma porque ele vai pular e vai continuar a mesma coisa. Esse refrão que a gente tá ouvindo já é o último refrão porque ele pulou. E aí, o que acontece? Essa música, ela tem seis minutos. Se eu tô tocando numa festa e eu percebo que a música chegou aqui, já deu? Não, já chega. Eu vou cantar o refrão só e já vou mandar pro último refrão porque eu quero fazer a mixagem no break que vem depois desse último refrão. Aí eu aciono, eu entro aqui e ligo o flip. Ou o contrário, ele tá ligado, eu não quero, eu desligo. De repente, eu tô tocando e tô vendo que a galera tá curtindo aquela música ali. Eu não quero a versão flipada, vamos dizer, a versão house, a versão rádio dela. Quero tocar a versão stand mesmo. Então, eu desligo por aqui. Enfim, uma vez é hot kill, apertou mais uma vez, você tá dentro do hot kill, apertou mais uma vez, ele vai pra flips salvos. Se você segura o shift, aqui tá aparecendo um só porque eu salvei um, né? Mas você pode fazer um flip e salvar por aqui também. Se eu segurar um shift e apertar o hot kill, aí ele entra em kill loop. O kill loop, ele vai no kill, porém, ele faz um loop nesse kill. Ele já entra em loop, ó. E eu posso diminuí-lo por aqui. Então, de repente você pode bolar algum truque interessante usando esse recurso. Então, ok, dentro dessa parte hot kill, dentro desse botão hot kill, eu já mostrei três funções. Agora, no roll. O roll, ele tem a primeira parte aqui, o roll, que é, o roll é um eco que você, é um loop, que ele, ele fica acionado enquanto você tá segurando. Mas a música tá andando. Na hora que eu soltar aqui, a música vai tá lá no, no lugar dela. O que me permite fazer esse tipo de, de, de efeito. que é diferente do loop, porque se eu fizesse o loop, ele ia agarrar ali, na hora que eu soltasse, ele ia sair daquele ponto. Então, o roll é um loop, vamos dizer, um loop instantâneo ali, mas a música tá tocando. E aqui, quando você, aí isso é interessante de, de falar, porque já, já algumas pessoas me perguntaram sobre isso. É, sobre não aparecer, o, esses controles aqui, do beat jump. Você tem que entrar aqui, em ajuste, aí você vai no, na, na primeira aba aqui, na preferência de DJ. Ah não. Cadê? É isso mesmo. Na primeira aba aqui, preferência de, 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 de DJ. Preferências de controle. A última opção aqui, é show beat, beat jump control. Exibir controles de salto de batido. salto de batido. Ou seja, essa primeira parte, vai ser pro beat jump, pro beat jump, aliás, essa parte de baixo aqui, e a parte de cima, vai ser pra roll. Quando você não tem o beat, o beat jump, marcado lá, todo ele, vai ser roll. Os, oito pads. Mas a gente não precisa, de oito pads, pra roll. porque o roll, normalmente, é só esse repique rápido aqui. Se eu quisesse um repique maior do que um, por exemplo, já não vai ser interessante de fazer com roll, entendeu? Não tem muita necessidade. Então, eles bolaram essa parada, que eu achei bem inteligente, que é usar esse espaço aqui, pra dois efeitos, ao mesmo tempo. e todos eles trabalham muito bem, porque o roll eu preciso, basicamente, de quatro tamanhos só. E aí, é lógico, o tamanho dele, eu posso definir por aqui. E isso, enquanto eu faço isso aqui, eu vejo ali na tela. Então, uma coisa que é importante entender, é que tudo que tá aqui de botão, nada mais é do que um atalho, pra você não ter que ir lá, com a mão no laptop, e clicar, puxar com o mouse lá, entendeu? Então, quando eu tô acionando o parâmetro aqui, por exemplo, é o mesmo que eu vir aqui, na setinha do parâmetro. Então, beleza, defini o parâmetro aqui do roll, e o parâmetro do beat jump, é o seguinte, o beat jump, ele funciona da seguinte maneira, nesses botões aqui, do centro, que são os laranjas, eu vou definir o tamanho do pulo. Eu posso fazer um pulo, de 1 barra 32, que a gente nem ouve, porque é muito pequeno, e eu posso ir pro máximo da régua, e pular 32 bits. E aqui é a direção, os botões da ponta, você define, aqui você define o tamanho do pulo, e aqui você define a direção do pulo, eu quero pular pra trás, eu quero pular pra frente. Isso daí, a gente pode ter várias aplicações pra isso. De repente, uma música tem uma introdução muito grande, você já acha que deu ali, você já pode ir pulando. Eu vou fazendo uma redução da música ali, enquanto ela tá tocando, né? É, dá pra você também fazer, simular um beat jump. Se eu entro nele aqui, eu setei ali pra repetição, ficar 1 barra 4. Tipo assim, 1 barra 4, né? Parece que o que você tá fazendo aqui é beat jungle. Você tá cortando o tempo do beat jungle, né? Enfim, esse é o roll. Voltando aqui, só pra recapitular. Apertei uma vez, dentro do roll eu já tenho beat, tem o próprio roll e tem beat jump. Se eu apertar mais uma vez, não acontece nada. Se eu segurar shift e roll, aí eu entro nos loops salvos. Se eu tivesse alguns loops salvos nessa música, ou se eu quiser salvar um loop, eu fiz um loop aqui aleatório, aí eu apertei aqui, eu salvei ele aqui. Entendeu? Então, eu posso entrar na página de loops. Uma coisa importante que eu esqueci de falar que aqui ele vem pra funcionar da seguinte maneira. Por exemplo, no roll, um toque só é roll e beat jump. A outra função seguinte, né? Eu tenho que segurar o shift e apertar o roll. Aí eu entro em loop salvo. Se eu preferir, eu posso vir aqui, digitando o caminho mais uma vez. Ajustes, áudio, personalizado. Aí ele vai abrir a janela do software do S9. E aí, na... deixa eu ver aqui. Quarta aba, tem aqui, pad mode options. E aí, tá aqui, pressionar o pad mode duas ou três vezes pra selecionar o modo. O jeito que ele tá, ele tá desmarcado. Ele tá funcionando desse jeito que eu tava mostrando até agora. Se eu marcar essa opção, o que ele vai fazer? Uma vez eu apertei roll, ele entra na configuração normal dele. Roll em cima, beat jump embaixo. Se eu aperto duas vezes, eu vou pro... pro... pro loop salvo. No hot kill, a mesma coisa. Uma vez ele tá hot kill, duas vezes ele vai pro flip, três vezes ele vai pro kill loop. Então ele vai contar o número de toques que você dá. E aí você não precisa de fazer a combinação shift e L, entendeu? Mas eu acabo preferindo a combinação que eu já me acostumei com ela. Fica mais fácil. Então, o do roll já tá explicado. São três funções também, né? Duas aqui, um shift e roll. e eu tenho mais uma função que é o loop salvo. O slicer. O slicer, como a própria tradução diz, é um fatiador. Ele fatia a música. Vou pegar a sua... Tem... Tem o meu amigo DJ Baco que tá aqui na plateia e ele gosta muito dessa música. É... E vou usar essa música pra mostrar o slicer. O slicer é o seguinte. Eu entrei... Tá vendo que a luz azul tá acompanhando a batida. Bumbo, caixa, bumbo, caixa. Se eu segurar shift e apertar o slicer de novo, a cor inverteu. Agora é a... A cor que anda é a vermelha e todas as outras que estão congeladas estão azuis. Ou seja, eu fechei um loop ali. Eu vou... Não precisa de fechar o loop pra usar o slicer. Mas pra eu mostrar, eu vou usar... Vou voltar no início da música. Pra eu usar, eu vou deixar congelado porque eu quero que ele fique repetindo só essa parte pra ficar mais fácil aqui de mostrar. A repetição, isso daqui, é uma coisa... É... Que às vezes causa um pouco de confusão porque ele não tem um demonstrador na tela pro parâmetro. Então assim, o parâmetro de repetição dele tá esse aqui. Mas eu... Ali na tela, eu vejo que ele tá repetindo o meio. Mas eu não tenho como ver antes de eu fazer. Sabe? Eu tenho que testar. Mas toda vez que eu entro no slice, eu sei que o parâmetro dele tá meio. E o parâmetro dele vai de 1. Tá vendo? Ele tá repetindo o tempo de 1 por 1. Não vai mais, tá vendo? Eu tô subindo o parâmetro, mas não vai mais. Tá 1. Vou dividir ao meio. 1 barra 2, ou seja, meio. É o jeito que ele vem. Mais um, né? 1 barra 4 e mais um, 1 barra 8. O jeito mais prático que eu acho de se usar o slicing é no 1 quarto. Ele acaba... Você tem um... uma possibilidade maior de combinações de cortes aqui, tá? Vamos dizer assim, de edições. Que no final das contas, tudo que a gente faz aqui é como se fosse uma edição ao vivo, né? Então, isso daqui, o que que era isso antes de existir esse tipo de recurso? Era o cara pegar a música no computador, no software, né? Colocar o beat lá e ficar marcando. Aí ele corta o bumbo, corta a caixa, bumbo, caixa. E ficar trocando de lugar as peças para criar uma outra cadência para aquela bateria. O slicing faz isso, mas on the fly, né? Tipo, enquanto está rolando, você vai fazendo. Então, por exemplo, ele está... Eu setei para... Aqui está meio para quarto. Porque me dá possibilidades maiores, eu acho. Eu sempre... Nesse tempo todo que eu treinei com isso, esse foi o formato que eu achei mais interessante. E pela proximidade, isso é uma coisa muito legal do S9, porque os botões são muito próximos. Então, tem muita coisa que você pode combinar, ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava fazendo isso aqui, eu posso fazer isso aqui e voltar no parâmetro. Eu posso jogar um eco aqui, né? Eu posso usar o... Deixa eu voltar para a cena 1 aqui. Eu posso usar o breaker. Ou seja, você combina aqui os cortes do slicer com efeitos, enfim, tem uma infinidade de aplicações para esse slicer. A maioria das vezes, se você vai tentar slicer pela primeira vez, o que eu te aconselho é pegar uma música entre 90 e 100 bpm. Porque quanto mais rápida, fica mais difícil de você conseguir acertar o tempo. e abaixo de 90 também, já começa... fica... É fácil também, assim, é mais fácil, mas não fica tão legal o corte, entendeu? o lance é você entender que ele está fatiando e que aqui vai ser sempre... sempre não, né? Lógico que tem música que vai fugir dessa regra, mas a maioria das músicas vai ter um bumbo aqui, uma caixa, um bumbo, uma caixa, bumbo, caixa, bumbo, caixa. E aí dentro disso você vai desconstruindo, vai trocando as peças de lugar. E o legal é que como ele fica rodando em loop, se eu estiver batendo aqui, ó... Aí vamos supor que eu bato errado. É só soltar que ele vai continuar, entendeu? Acaba que o seu erro vai passar batido ou nem vai parecer erro, porque como ele está rodando ali um loop, se você bate fora em algum momento, você parando de bater ele já vai cair no tempo certo, então não vai aparecer tanto o erro ou nem vai aparecer. E vamos para a última função aqui que é o sampler. Quando você entra uma vez, ele tem... Eu já tenho aqui uns efeitos que eu coloquei no banco de sampler. Quando você liga o S9, o Cerato já automaticamente coloca os volumes do banco de sampler nesse volume aqui, sampler volume. Você pode trocar se quiser. De repente, você quer que o efeito saia no canal 1 ou no canal 2 ou no master, enfim. Mas, obviamente, que aqui acaba sendo mais prático. E também você pode aplicar efeito aqui. Todos os efeitos que tem aqui, você pode aplicar aqui no sampler. O botão de ligar e desligar o efeito do sampler é esse daqui. Sampler, fixon. Isso daqui tem muita coisa. Na verdade, é tudo bem explicado. Se a gente for acompanhando aqui, tudo tem explicação debaixo de cada botão. É porque tem botão que tem muitas funções. Então, não vão... Não vai estar escrito embaixo dele aqui alguma outra função. Mas, por exemplo, esse botão aqui, para mim mesmo, ele passou batido no começo. Quando eu comecei a trabalhar com esse mixer, eu achei que não tinha jeito de aplicar efeito no sampler. E depois que eu parei para ler, eu vi aqui, sample, effects on. Então, quando eu solto um volume, um efeito aqui, se eu quiser colocar o eco, cortei o volume. Se eu quiser colocar backspin, que seja, vai ficar bem esquisito. posso colocar o breakdown, vai ficar legal. Esse é o modo tradicional do sampler. Quando você entrar, ele vai estar assim. Mas, se você apertar shift sampler, ele entra para o sampler hole. O sampler hole também é bem interessante, porque enquanto você estiver segurando, ele vai fazer um hole com esse efeito. e você pode vir pelo parâmetro aqui e diminuir. Por exemplo, eu tenho essa vinhetinha aqui. Cadê? Se eu quiser segurar aqui, posso colocar um flange nele aqui. É uma maneira a mais de você poder disparar o sampler. E agora, uma coisa bem interessante, que é nova, que é o lance do pitch and play. O pitch and play é um plugin também do Serato, que não é nativo dele, você compra ele à parte, que ele te ajuda a colocar músicas no mesmo tom, ajuda a mudar o tom de música e tal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou tentar fazer uma paradinha aqui, que eu estava treinando de madrugada para poder mostrar aqui. Eu posso marcar o que é o pitch play. Ele pega um kill da música, de qualquer música, e ele joga esse kill sete tons para cima, semitons, ou sete para baixo. Ele faz uma variação de quinze notas. Você tem a nota que está, tem sete notas para cima e sete notas para baixo. Aqui, a gente só vê oito ao mesmo tempo, mas você vem aqui no parâmetro, essa aqui é a nota padrão. Quando você entrou, o kill vai estar aqui. Mas se eu jogar o parâmetro para cá, agora ele até apagou, ou seja, eu subi. Imagina isso daqui como um piano, entendeu? Como se essas quatro teclas aqui tivessem aqui, tem essas quatro e tem mais quatro aqui. E mais quatro, né? Teria que imaginar aqui, então enfim. É, não imagina piano não que está ficando bagunçado. Imagina o seguinte, você chegou para cá no máximo, aqui, ó. Esse daqui é o tom que está normal. Agora eu vou subir o piano, que está aqui. Ou seja, eu vou dessa nota mais grave. Isso daqui é um novo jeito de se fazer Tony Play. O Tony Play é aquele truque onde a gente corta, marca kills em notas de uma música e toca a melodia de uma outra música. Que é um truque bem legal que se usa muito no freestyle, por exemplo. Mas que é bem difícil de você encontrar músicas que coincidam as notas. Primeiro você tem que encontrar uma música que tenha notas que sejam marcáveis, né? Que elas estejam a capela ali, vamos dizer. Porque tem muita música que tem um sintetizador marcante, um piano, alguma coisa assim, mas o tempo todo ele está junto com a bateria. Então não tem como você marcar o kill ali e tocar porque vai vir um som da bateria junto e não vai ficar legal. Então o Tony Play já é bem difícil de fazer porque você tem que achar músicas que sejam fáceis de se marcar e essas notas que você marcou tem que coincidir com uma sequência de notas, com a quantidade de notas de uma outra música e você vai fazer a sequência da outra. esse recurso aqui facilitou muito porque você precisa de apenas uma nota e essa nota vai te dar uma variação de 15 notas porém ao mesmo tempo só 8 porque você só vê 8 notas ao mesmo tempo. Coisa que não tem nada a ver com esse assunto aqui mas tem a controladora XP1 que eu estava conversando até aqui com o Baco que ela tem 16 pads então isso já vai ser um problema resolvido nessa controladora. Não tive oportunidade ainda de mexer com ela mas com certeza ela vai dar essa possibilidade de você sair logo de uma nota muito baixa para 15 mais alta entendeu? então aqui tem essa limitação de 8 notas mas que já é suficiente para fazer bastante coisa então por exemplo essa música aqui eu marquei ok eu tenho que mostrar aqui o seguinte isso daqui é só uma capela do Michael Jackson aqui está o início e eu fui lá no final da faixa e marquei o último saque está vendo? marquei esse aqui marquei o último porque ele está mais limpo ele está isolado ali e eu posso brincar com ele à vontade que eu não vou correr o risco de pegar algum outro som na sequência e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou carregar uma música aqui já deixei no ponto de mute ela está pronta para eu soltar isso daqui eu estou simulando um trecho de um set por exemplo eu poderia estar tocando uma música e entrar com essa capela entrei com essa capela no break da música por exemplo aí eu corto a música que estava aqui carreguei essa música que é a música que eu vou usar para esse truque já deixei ela correndo em ponto de mute ou seja eu estou no final do arquivo não tem nada o arquivo já está correndo mas o volume está aberto para quando eu quiser acionar essa música basta eu apertar o primeiro ponto de kill que ela já vai sair tocando porque o volume já está aberto aí essa aqui eu vou entrar aqui eu aperto o sampler uma vez apertei mais uma vez entrei no no modo pitch putz eu acabei de falar o nome pitch and play o truque que eu vou fazer quando eu entro está aqui eu posso aqui ele está pegando a primeiro kill mas eu quero fazer um truque repetindo aquele kill que eu marquei no final eu só seguro o shift aqui escolho o kill está vendo não está acontecendo nada eu só escolhi ele não vai tocar o kill eu escolhi que eu quero esse kill agora eu solto esse kill que eu escolhi está aqui e eu preciso colocar o piano nessa posição para eu poder fazer o que eu quero então eu poderia acho que eu vou mostrar primeiro e depois eu faço como eu faria num set o que eu toquei aqui é essa música aqui eu fiz ela aqui esqueci a última parte aqui espera aí então isso porque eu marquei uma voz eu poderia marcar qualquer outra coisa eu poderia marcar um tom uma nota de alguma música só que aí você tem que ter o cuidado de saber que nota é aquela nossa agora eu toci bem no microfone desculpa porque aqui é o seguinte o pitch and play ele não sabe se isso daqui é um dó um ré enfim ele não sabe que nota que é ele apenas pega essa nota e sobe 7 semitons ou desce 7 semitons mas você pode tentar fazer por ouvido você marcou uma nota qualquer de uma música e tenta ver se aquela aquela nota vai corresponder com aquela sequência de notas que você tocar ali e tal nesse caso aqui do Michael Jackson é uma voz só então eu não sei precisar se isso daqui está exatamente no mesmo tom disso daqui mas na verdade inclusive eu começo por aqui então essa daqui talvez teria que estar nesse tom aqui me soou melhor quando eu estava procurando a sequência me soou melhor esse tom mas quando você porque a voz não vai fazer tanta diferença na verdade não vai ter um choque tão grande porque eu estou pegando uma sílaba só mas quando você vai fazer com algum instrumental alguma nota mesmo de um sintetizador de um piano o que for é importante ver se essa nota está coincidindo realmente com a nota da música que você quer copiar então assim como eu tocaria isso como eu usaria esse truque eu já deixo essa música pronta para tocar estou tocando essa capela aqui aí eu entro aqui no pitch and play seleciono a nota que eu quero que é essa terceira aqui opa de novo vem vem que eu estou bom eu errei um bocado porque eu ainda não tive tempo de treinar esse truque não mas eu só queria fazer um truque para demonstrar a utilização uma das possíveis utilizações né do do pitch play então assim o pitch play é uma ferramenta bem poderosa para criar bastante coisa e ele já é mais uma vez né ele é um recurso é que você compra no 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 cerato dj mas o jeito de você utilizá-lo por aqui que também é o mesmo jeito que você utiliza por exemplo na sp1 ou nas em algumas controladoras na sx sx2 tá é deixa eu ver o que mais que eu tinha que mostrar a tá mapeamento tá é esse mix ele é um controlador mid né embutido então todos os botões como eu disse aquela hora se você aperta isso aqui é o mesmo é só um atalho para você não ter que vir aqui no software apertar aqui então ele já tem um monte de função que é de fábrica ele já estipularam que esse botão esses botões vão ser que o aqui aqui vai ser rol é isso vai ser loop enfim já tem alguns alguns botões já tem as suas funções mas você pode colocar mais funções tanto em botões que já tem algumas funções ou em quatro páginas em branco que ele te dá para você mapear como você quiser e para você entrar nessas páginas você segura shift dá um dois user mode se eu fizer um dois eu tenho um modo dois um dois três no modo três e o modo quatro e são páginas em branco tá vendo aqui não tem nada porque eu não assinei nada mas eu assinei aqui ó por exemplo eu vou mostrar o que eu tenho mapeado vou mostrar aqui ó esse mapeamento aqui que eu fiz quando eu tô com uma música colocar uma música que tem tom aqui eu tô tocando essa música e eu quero colocar essa daqui soltei do início aqui só pra eu sei que pelo software que eu tô vendo que essa música que tá num tom e essa tá no outro se bem que eu peguei duas músicas que combinam o tom cara não vai fazer a diferença deixa eu pegar uma que não combina aqui ó pode ser essa daqui elas estão em tons diferentes gente se eu quiser combinar como eu mapeei aqui ó aqui eu eu vou simcar os tons ele jogou a música do Michael Jackson pro tom que combine com o tom dessa e agora os dois acenderam ou seja os dois tons estão simcados se eu subir o tom de uma ou abaixar ele vai interferir na outra também independente de um lado posso subir aqui o beat também tá subindo ou posso descer por aqui ele vai descer as duas porque eu cinquei os tons dela então isso é uma ferramenta o legal desse de ter essas páginas em branco é que você cria né os seus mapeamentos então eu senti a necessidade de ter um botão pra sincar o tom e de ter botões que que eu possa controlar subir e descer os tons e eu posso fazer outros mapeamentos por exemplo uma coisa um mapeamento que eu fiz que eu que me ajuda muito principalmente quando a gente toca com vinil né quem toca com vinil sabe começa a sujar a agulha e aí o sinal fica ruim aí você tá no meio do seu telefone você tem que jogar no interno aí você vem aqui pra clicar interno e tal o que que eu fiz como eu uso muito isso de jogar para o interno e voltar eu mapeei o interno aqui então eu seguro shift esse aqui eu jogo esse canal para o interno e saio do interno volto para o relativo esse daqui eu jogo esse daqui para o interno e saio eu mapeei aqui também segurar ou não o tom por exemplo ele está segurando o tom eu estou com o pitch aqui em menos 16 menos 50 o pitch em play segura o tom essa é a bruxaria que a gente estava comentando porque ele está cantando 50% mais lento do que o original mas o tom da voz está o mesmo porque eu estou com o pitch em play acionado e aí eu deixei eu fiz um atalho para ele aqui então quando eu desligar o pitch em play você vai ver que o tom vai cair demais e aí por que que eu coloquei ele aqui porque tem situação que eu quero tirar o pitch em play tem situação que eu quero que o tom caia ou quero levar principalmente para fazer squatch porque quando a gente está fazendo squatch tem hora que você faz um movimento mais lento porque você quer criar aquela nota mais baixa ou você faz um movimento mais alto para criar nota aguda e se você tiver com o pitch em play ligado o software vai ficar segurando o tom então você vai fazer mais rápido em vez de sair um tom mais alto vai sair no mesmo tom porque o software está segurando então na prática como eu uso isso eu estou tocando eu sempre toco com o pitch em play porque eu posso fazer uma variação maior de bpm sem interferir no tom da música eu posso entrar com uma música sei lá ela tem 100 bpm eu posso estar tocando ela em 110 que a voz da mulher vai estar cantando do mesmo jeito por exemplo, entendeu? então eu sempre deixo ele ligado é um recurso bem útil porém se eu quiser estou no meio do set lá e eu vou fazer um squatch eu vou lá e desligo o tom, né? para ele não ficar segurando o tom desligo o pitch em play porque eu quero usar ali acabei de fazer o squatch eu ligo ele de novo então você pode mapear do seu jeito, entendeu? e criar os seus próprios mappings e aí no software quando você faz isso tá, uma dica importante que isso já aconteceu com vários DJs vários já me perguntaram isso quando compram esse mixer aconteceu comigo também e aí eu não sabia o que era na época e depois eu descobri e eu vi que isso acontece muito por algum algum bisio que eu não sei explicar eu acho que ninguém sabe como diz meu irmão que trabalha com informática o esotérico mundo da informática tem coisa que não tem uma explicação lógica então, por exemplo quando eu peguei esse mixer a primeira vez eu lembro que quando eu acionava acho que era sampler não lembro ele disparava não, acho que eu entrava em slice ele disparava um sampler e caía no sampler enfim, ele fazia uma coisa que eu não estava pedindo para fazer e ele fazia automaticamente aconteceu recentemente com um amigo meu ele foi usar pela primeira vez esse mixer eu toquei depois dele então, quando eu aliás, ele tocou depois de mim então, quando ele foi tocar eu estava mostrando como fazia ele começou a tocar aí ele corria as faixas aqui carregando de repente parou de funcionar quando ele tentava correr a faixa ele corria a faixa toda e ficava lá na última então, ele tentava subir ela subia ele descia sozinho então, tinha algum conflito de mapping e aí o que fazer quando der isso porque como ele deixa você criar mapas dentro dele por algum motivo algum mapeamento no caso desse meu amigo ou então como já aconteceu comigo eu poderia ter algum mapping num computador que entrou em conflito com o mapping do S9 algum bizil lá esse mundo do código binário aí faltou um zero no lugar sobrou um um do outro lado deu algum conflito lá e em vez dele funcionar como deveria ele começa a dar umas panes porque ele começa a receber algum sinal lá e ele reage de um outro jeito aí o que você faz vem aqui no ajustes vai em midi e aí você tem dispositivos midi ele vai te mostrar o que você tem de midi ligado que no caso aqui eu tenho só o S9 então ele mostra aqui e tem aqui pré-definições midi e aí você pode fazer seus mapas provavelmente vai estar lá user alguma coisa porque o meu aqui eu já renumiei mas é só você clicar nele e vir aqui embaixo e dar assim restaurar padrões ele limpa esse mapa e aí você começa outro mapa do zero entendeu e aí ele vai tirar esse conflito então você comprou o S9 agora está dando problema tem uns mappings aí maluco ele está fazendo umas coisas que você não quer que faça parece que tem um fantasma dentro do mixer vai lá no midi e dá lá restaurar padrões ele apaga esse mapa e ele volta a funcionar entendeu e para mapear é muito simples você vem aqui no software clica em midi clica no botão que você quer mapear por exemplo eu quero mapear o interno o botão né para isso daqui peraí vou simular o que eu tinha feito aqui por exemplo eu dou shift esse parâmetro eu entro esse no interno esse daqui eu entro no interno do lado de cá mas combinando com shift eu clico lá em midi coloco o cursor em cima do botão interno seguro shift aperto aqui pronto mapeei entendeu é bem simples o mapeamento do cerata é o mais simples que eu já vi aliás do Apleton Live também é esse mesmo esquema bom eu acho que por hora é só nossa eu acho que já falei demais passei do tempo até obrigado aí todo mundo que acompanhou acho que eu vou colocar uma música rolando aqui já que você estava com o Clubhouse aqui lembrar nosso tempo o tempo do Cuca lá então valeu galera obrigado até a próxima ah não puta esquecendo do principal você quer fazer um curso de DJ aqui na BAM temos nível 1 2 e 3 eu dou aula no nível 3 que pode ser do jeito que você quiser na verdade porque a gente começou o nível 3 aqui apenas com toca discos uma coisa bem de performance mas ele foi ficando um curso mais abrangente então hoje em dia pode ser na plataforma que você trabalha mais pode ser controladora CDJ ou nessa plataforma aqui e é um curso mais voltado assim se você já fez o nível 1 ou 2 ou se você não fez mas você toca e quer explorar mais os efeitos as ferramentas do software ou mesmo do CDJ ou o que for venha fazer esse curso com a gente certo? liga aqui na BAM e a gente tem turma agora em dezembro bom, esse vídeo está gravado talvez você está assistindo isso em 2050 nem faz sentido eu falar isso então liga para a BAM e marque o curso tem turma e tem também individual só ligar para cá que a gente conversa beleza? valeu até a próxima